Música Meus amados e minhas amadas, nós estamos caminhando, ou como diz o Evangelho, subindo com Jesus a Jerusalém. E hoje, São João, no seu Evangelho, ele diz que naquele tempo tomaram pedras para apedrejar Jesus. Por que quiseram apedrejar Jesus? Porque ele era o Senhor, porque ele diz que é Filho de Deus, como verdadeiramente é Filho de Deus. Mas hoje, nós continuamos jogando pedras em Jesus. Você se lembra quando Saulo pediu aquela carta branca das autoridades para acabar com os cristãos? Para sufocar a todos? Quando ele chega perto de Damasco com seus companheiros de cavalaria, Deus o derruba do seu cavalo. Derruba do seu cavalo, porque ele queria apedrejar os cristãos, aniquilar os cristãos, matar os cristãos. Hoje, quantas vezes nós somos apedrejados por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes nós encontramos, por exemplo, estas exposições pornográficas que dizem ser arte, quando no fundo só querem apedrejar a igreja, apedrejar os cristãos, apedrejar os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós vivemos hoje apedrejando, porque nós não suportamos Jesus Cristo. É o que está acontecendo. Quantas pessoas hipócritas estão de pedras na mão para apedrejar os discípulos do Senhor? Também para apedrejar os pobres, para apedrejar os negros, para apedrejar os gays, para apedrejar a quem não lê na nossa cartilha. A intolerância é uma pedra que nós jogamos para matar os outros, que nós já matamos no nosso coração e no nosso espírito. Vamos pensar se nós não guardamos uma pedra pronta para jogar no outro. Que Deus nos livre das pedradas dos inimigos. E muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto